Empata nessa foto ou seja Empata muito Nem se ele quiser Nem se ele tá vindo Empata 10 a 2 mesmo Aí eu dei um vacito ali Perdi um tempo Se você não avessa Meu amigo veio aqui ontem, bati nele Aí ele voltou com o negócio Tirar o senhor da costa aqui também Só um litro pra comer um frasquinho Frasquinho, cerveja e banana ainda É Mas... Mas ele joga bem, ele tá mal Não Ele não tá 11 não Ele é milhãozinho pra ele Mas aí... Duas Aí... Eu fico até sem jeito de bater no carro É, não dá pra bater Muito mal É igual o Mauro Ele bate com o Mauro Pra não bater ele Se bater ele não vai brigar Ele vai achar ruim mesmo Ele bateu com ele Não vai nem mal Não pode perder nem a pau Ninguém Jogador nenhum Jogador nenhum gosta de perder Os jogadores todos não gostam de perder Ele não esquenta a cabeça mesmo Todos os pés ficam nervosinhos Tudo bem Tudo bem Só que eu Ai 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 Eu aprendi gafanhão que se aprende É É É É Ninguém vai Ninguém... Ó Dimo falou que ninguém ganhou Vai ganhar Ihn Ninguém perdeu a perder Olha aqui Olha esse jogo Eu quero ver só o dia da posse Dia da posse Dia da posse não Dia da posse não Dia da posse Está perdido por quê? Está perdido Ele que joga não Se você conhecer os posições de tabuleiro Está perdido Ele que joga não Tem que jogar Tem que jogar Tem que jogar Essa peça aí vai dar Se montar sai Marca duas Aqui não joga Como é que está bem isso? Olha aqui não joga Aqui não joga Ele não dá aqui e vem para dar Não? Dá aqui e vem para dar Chegou lá né? Mas eu queria que ele fizesse o que ele falou Dá aqui e sobe Eu desço essa Ela aqui com essa não Não tem Olha Chegou lá Chegou lá né? O que ele perdeu aí? Cadê? Ele dá duas Separa aqui Você vê Porque ele não quis fazer essa jogada aqui Não é jogada aqui Eu já mostrei que não tem nada a ver Dá a peça e eu marco É porque lá fica marcado duas Eu mostrei que eu marco Chega Ele faz sozinho Não Não Rapaz eu vou te falar uma coisa Se aquele cara fazer Lula passar vergonha A dama é aqui ó Ele se prepara Ele se prepara viu O dia tarde mas não falha Será que você é ótimo? Ei Você que serrote aí Não Eu estou dizendo O dia que Se realmente ele fazer Lula passar vergonha É esse Você que serrote aí é um perigo Quem? Bolsonaro Por que? Olha lá Pela falsidade dele Lula é presidente A comissão já foi pra lá pra apresentar os programas do ano que vem Já estão requerendo A comissão foi mas o cara é que zumbiro Aí está o negócio Lula já está requerendo 200 bilhões lá pra poder Bancar as despesas que tem Entendeu? Não Não Tomara que não Já era Você vai fazer uma dama Você não quer fazer uma dama, né? Você não quer fazer uma dama, Chão? Um pouquinho fazendo, né? Então pronto, fez Tudo que você queria você já fez, uma dama. Pronto. Tá certo? Daqui pra lá não passa mais nada. Se ele empatar, nunca vai jogar. Se ele empatar, nunca vai jogar. É que tá pra ver. Ele não passa mais nada, se ele empatar, não é o melhor. É o mesmo. Lembra do jogo que eu falei, ó. Vai encostar a pedra, vai ganhar, vai ganhar. Lembra? Lembra. É o mesmo lance, vai dar o mesmo. 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 Vai dar o trancabote. Quem vai dar o trancabote a alguém aí? Quem vai dar o trancabote a alguém aí? Quem vai dar isso? Que trangambolha pode dar, Tinel? Tinel, dá uns pedaço de vidro quadrado assim, ali atrás, não tu serve não? Vidro? Tipo essa janela aí, ó. Eu preciso passar, Charlene? Eu só te ganho se eu fizer. Eu vou jogar fora. Charlene, eu só te ganho se eu fizer as duas danas, certo? Por isso que eu preciso passar, hein? Tem que fazer essa dança. Aí eu vou fazer aquela ruge da pedra que a gente ganha pra você ver. Quando eu falar aqui, essa pedra não vale nada. Ela não vale nada. Com a mesma posição da minha, claro. Sim, não vale nada. É a mesma forçada que a gente faz, a mesma forçada que é feita no Y, isso aqui também é uma forçada que não tem em voo. Não tem isso aí. Agora a pedra vai descer pra fazer a dança. Vai ganhar pra você ver. Porque essa meia não vale nada. Se você falar, já jogou creio. Não pode falar. Eu dar um tempo, ele vai ter que jogar de novo, certo? Não pode falar. Não pode falar. Achei que eu vou matar. Não pode ficar mais torno. Pode ficar cansado que eu quero. Não tem a melhor teça aí nem pois. Você não se preocupa ou não? Estou cansado aqui. Não. já comecei, botei a peça ali, para fazer aquele ciclo aqui, já já joguei, vou botar essa para ver se você tem que montar de novo, agora o tinel traz essa para aqui, se montar aqui você dá um tempo lá, traz essa para aqui, tem que fazer um C, tem que fazer um Ips assim na roda preta, vou socar assim, aí leva isso para cá, porque tem um tempo que não podia botar ali, não bora nada não, depois você vai ver que aonde colocar está perdido, certo, aonde colocar vai estar perdido, agora tem que jogar para lá para ele sair dele Ih, tem que botar rapaz, ixi, já foi conto, 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 não, não contei não Isso aí já passou, agora tem que começar de novo, branco já foi conto, não sou babado Aí vim se lança, eu te pego onde vim se lança Eu não contei não quando a hora que eu estava Eu te pego onde vim se lança Acho que é aqui ó, a peça de feio E aí? Ele não pode montar que mata, não Ele não pode montar que come, sai lá ó Ele pode te dar a pedra e começar a contar 20 lanços Não, mas não existe 20 lanços Me dá a pedra eu só conto 6 ou 7 Você tem a sensação? 20 lanços você vai montar comigo? Isso mesmo O passado não conta 20 lanços não Agora, é para cerca a pedra, onde é a pedra Qual o lanço que eu pôr onde é a pedra? Acho que é esse Aí acabava ó Não, não acabou Não acabou nada Acabou nada Coloca lá, peça Acabou, está rodeado Ó, depois qualquer lanço que der você bata essa aqui Pra você falar ali ó Entendeu? Agora você coloca aqui ó Agora você põe onde você quiser Está morto Se der a pedra você pega na coisa e aonde você pôr você está morto aí Se der a pedra não é roupa falsada Não tem mais Aí não tem ó Não tem ó Não tem ó Nem o quadro desse quebra pra botar mais Que? Por que não? Porque vai perder Como perder? Tem um Você vai ver É, isso aí é o melhor Você não muda aqui e não perde também não? Esse é o melhor Porque eu achei que você trabalha com ele Não, não está ganhando Você paga por aqui e está para ganhar Aqui está para ganhar? Você não muda aqui? Se não ganha Se não ganha Não me ensina aí, velho Eu não estou ganhando não Peraí Peraí Isso aqui ganha mas não é assim não Pois é, você falou que é fácil Mas é fácil Mas é fácil É fácil É fácil Cara, ele vai botar da mão onde agora? Muta lá Aí Aí que eu estou falando que não muda Se não mudasse que não ganha lá também Ganhei quando ganhei Peraí 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 E aqui está do mesmo jeito Se você mudasse aqui dá do mesmo jeito Ah, não ganha não? Ganha não Não ganha não Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Não, acho que Tem um lance errado aí Porque você está falando que ganha Não estou nem contando Já foi mais difícil Não estou nem contando É É Não estou nem contando É Adiou a passagem? Dê Águia branca você não paga a taxa Nessa você já paga uma taxa Ah, sim É foda não é esse povo? A taxa foi de quanto? A taxa é pouco, acho que foi de sete reais Pode montar aqui que não ganha Pode montar de novo Não, deve ter que sair Deve ter que montar aqui ainda Tem que sair do carreirão Muito mais sair do carreirão Sério que eu não passo com a peça Com mais de 20 anos Vou deixar Não, calma Eu estou vendo aqui Tem mais de 20 Tem que ter um ganho Aí eu já não sei Ele já pode ganhar E ele está vindo para cá? É Sim Ele dá o carreirão Para ele tirar do meio Claro que não corre Espera aí Ele não sabe fugir rapaz Isso é um macaco bom de... Com boca E agora? Não ganha não rapaz Tem mais de 20 já Você me coloca lá Você me coloca lá E fica arriscando Não, você não empatou não Tem que ganhar Tem que ganhar Eu não estou sabendo Eu não estou sabendo colocar Porra que é ali Quem ganha Toma aí, gente Eu sempre queiro uma coisa ali Vocês eram que eu pego no seringue? É, foi mais de 20 É, é sério Foi mais de 20 Foi mais de 20 Foi mais de 20 Mas então... Mais de 20 foi não Foi mais de 20 já Foi mais de 20 já Foi mais de 20 já, mestre Mas mais de 20 não pode ser Não pode contar Mais de 20 é contar para você Porque você não tem que Contar mexer com a pedra Não é para ele não Para ele só tivesse Só as 3 damas Tem que contar as 20 para você Então você já perdeu Que é você que tem a pedra Você que tem que mexer com a pedra Não é não? Não é isso não? Não porque eu não É a pedra de chalim Se eu colher a peça ali Eu consigo defender É? Mas não tem defesa não Pode colocar ali Mas não é igual você está fazendo não Acho que é uma aqui E a outra aqui É aqui ó É aqui ó Uma dama lá Agora 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 Desse jeito ele não pega não É aí que pega Deixa eu jogar É a dama lá no canto do carreirão Aqui Como vai pegar? Não sei Não entendo não Deixa ele Vamos ver A saída aí agora A gente joga para cá Só não pode vir para cá Para lá pode Eu acho que Acho que você rodear a pedra ali Do jeito que eu estou falando Não ganha mas aí Mas aí Eu não rodeio da pedra Mas aqui meu Aqui ó De posição Muita posição Eu vou botar aqui 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 ó Eu tenho que tirar ele daí Ele está indo lá para lá Eu não vou tirar ele daí Se eu tirar ele vai do meu adulto Ah Deixa eu jogar aqui Você tem um ganho aí Agora ele lascou-se Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui não pode que está morrendo né Aham E aqui também não pode Por que? Porque você puxa para lá Por que? Vai para você Vai para você Tem um ganho É difícil Eu não sei não Mas é porque tem armada direitinho A gente tem um ganho Agora é o nosso dez Ninguém diz isso, rapaz. Nós 10? É 10. Para si? 10 por 4. Quem ganhar leva 2 real. 10 por 5. É pagar isso? Não, 10 por 4. 10 por 5. Não. Por que nós vamos ganhar? Não, é 10 por 4, mas não.